Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias conta que um homem que seria operário da prefeitura ou contratado pela prefeitura tentou quebrar o celular dela que estava filmando a retirada do material que seria usado numa obra na Travessa Matões que fica no bairro Vila Alecrim. A obra foi parada, a obra está parada, foi mostrada ontem aqui no programa. Mãe Carlos Marques colocasse lá pra mim de novo, mandava pra ele, mas desse dia amanhã ele ia me matar, porque hoje ele ia bater nela, amanhã ele ia me matar. E eu só ouvi que o que ele fazia é isso, que tava o outro lá em cima, nada, ninguém disse nada, o cara desceu tudo pra cá, pra cá. Desceram tudo pra cá, pra cá, desceram tudo. Se ela não tem fechado a porta, ele vem entrado. Pois é, e essa aqui é a vítima que ele tentou... Ele queria, ele queria me bater, porque ele primeiro ia deitar comigo, porque ia quebrar o celular e ia quebrar, ia pegar meu celular e ia quebrar. Aí eu pensei, esse vídeo vai ficar do marco, mas vai falar amanhã. E pronto, pode, pode, não vai. Porque ele não vai lançar tudo, porque... A rua tá do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O cimento já vieram buscar. O outro vem, eles podem olhar pra o que quiser. Só não querem mais ele na minha porta. E o homem ainda queria quebrar o celular da mulher, porque tava gravando. Pessoal, vendo essa situação aí, eu lembrei, sabe de quem? Do nosso saudoso amigo Paulo Rogério, Paulo Polêmico. Se vivo estivesse e vendo uma situação dessa, Paulo Rogério diria o quê? Morro e não vejo tudo. É verdade, né? Quer dizer, tá lá a obra parada, né? Uma obra eleitoreira, né? Aliás, tem várias obras em Caxias nessa situação. Aí os moradores filmam, pedem que a prefeitura retome a obra, que não deixe a obra ficar parada, que termine, que conclua a obra. Aí a gente passa aqui, né? A pedido dos moradores, filmaram aqui pro Boa Tarde Caxias. Mas aí o que é que acontece? No fim da tarde, o pessoal da prefeitura, contratados ou servidores, vão lá recolher o material que estava lá. Inclusive a placa lá de obra, prefeito trabalhando, né? Olha, é lamentável a situação. Lamentável. Falta de respeito. Falta de decência. É uma infelicidade sem tamanho. E eu fico me perguntando, os moradores dessa rua aí, a Rua Matões, né? Na Vila Lecrim. Olha a situação aí da rua, né? A obra parada faz tempo, né? Essa obra está parada. E eu fico me perguntando, você que é morador aí da Rua Matões, né? Na Vila Lecrim. E votou na reeleição do prefeito Fábio Gentil. Como é que você está se sentindo hoje, hein? Está se sentindo enganado? Né? Pois é.